Bom dia, bom dia, minha gente. Olha só, cá estamos nós mais um dia, mais um vídeo, mais um vlog. Eu com você, você com eu, juntinhos para mais uma aventura. Nas imagens que eu coloquei aqui, a gente está numa feirinha de pedra sabão, de artesanato aqui, que inclusive é lindo o que o pessoal faz. A gente estava andando em umas feirinhas, a gente comprou uns souvenirs aqui para a nossa família. Eu estava numa lojinha aqui já preparando para ir embora, que eu já tinha comprado umas coisas. Eu estava conversando com o vendedor, Edson por sinal. E o legal é que na barraquinha dele tinha um monte de nome, né, embaixo. Aí eu vi o meu, ele falou, tem certeza que você não quer levar nada? Eu falei assim, bom, eu vou levar, se você adivinhar qual que é o meu nome. E não deu outra. Ele acertou de primeira o meu nome. Aí eu peguei um porta, peguei um porta-vela dele. E o nome é Edson. Que é, essa barraquinha dele, ele está ali, ó. O Edson. Ele adivinhou de primeira. Foi show. E agora, a gente está aqui, né, nesse cartão postal, mais um dos inúmeros cartões postais dessa cidade linda, maravilhosa. Qual que é? Essa é a igreja de São Francisco de Assis. É isso. Que, inclusive, você sabia? A cidade onde eu estudei é em homenagem a ele. Por isso se chama Assis. Em homenagem ao santo. Mas, a princípio, eu pensava que era por causa de Machado de Assis. Mas é por causa do santo mesmo. Olha. Cá estamos nós, vendo, em primeira vez, em primeira mão, as esculturas de Aleijadinho. Nossa, é muito bonito. Aqui a gente tem uma curiosidade muito boa. Sabe pra que serve isso aqui? Eu não tinha ideia. É curioso, ó. Imagina, há 200 anos atrás, essa calçada aqui sendo construída. O pessoal andando nessas ruas aqui, chove. Vira aquilo é uma sal. Então, o pessoal vem, antes de entrar nas casas, eles pegavam as botas. Faziam isso daqui, ó. Limpavam. Certo? Aí, o que acontece? Pessoal que queria desprezar as outras pessoas falava assim. Isso é um pé rapado. Por quê? Por causa que quem tinha que andar nas ruas eram os pobres. Quem tinha dinheiro andava de carruagem. Então, eles faziam isso. Quem tinha que andar na rua pra sujar o pé, ó. Tinha que raspar o pé. Aí, suja ele pra ser um pé rapado. Que é cultura também, filhão. Aí, você vai ver ali, ó. Nossa Senhora do Rosário. Qualquer cidade histórica que você for, a Irmandade da Nossa Senhora do Rosário é pra negro. Rosário, Santo Epigênio, São Benedito, é pra negro. São Francisco de Assis. Branco rico. Nossa Senhora do Carmo. Branco rico. Do lado de lá, São Francisco de Paulo. Aqui, é Nossa Senhora das Dois. Bom Jesus, tem do lado de cá, se tem do lado de lá. Estamos agora na igreja de Santa Isfigérnia. Sabendo as longas caradarias dela. Uou. Estamos aqui agora na igreja Nossa Senhora das Dores. Inúmeras igrejas aqui ao redor. Como a gente viu, a Deolinda falou muito bem. Igreja de rico, igreja de pobre, igreja de branco, igreja de preto. Segregação étnica, racial e social.